Samsung Galaxy A72, ou Moto G200, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Galaxy A72, como o Moto G200, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A72, pesa 203 gramas, e tem 8,4 milímetros de espessura. Já o Moto G200, pesa 202 gramas, e tem 8,9 milímetros de espessura. Referente à tela No Galaxy A72, você vai encontrar uma tela Super AMOLED, de 6,7 polegadas, Full HD+, com 90 Hz, com 393 ppi. Já no Moto G200, você vai encontrar uma tela IPS LCD, de 6,8 polegadas, Full HD+, com 144 Hz, com 395 ppi. Referente às câmeras O Galaxy A72, vem com um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels telephoto, e mais duas câmeras, sendo uma de 12 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 5 megapixels, para fotos macros. Já o Moto G200, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 13 megapixels ultra-wide, e mais uma câmera de 2 megapixels, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Galaxy A72, vem com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já o Moto G200, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A72, você vai encontrar o processador Snapdragon 720G, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Moto G200, você vai encontrar o processador Snapdragon 888 Plus, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Moto G200, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A72, ou Moto G200? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.